Num Porto Abandonado Por que não chega nunca o barco da esperança Com lágrimas de sangue eu choro por ti Senhor, Senhor, por que ela me abandonou? Se choro por teus beijos, ternuras e carícias Por não ter o teu amor? Senhor, Senhor, por que ela me abandonou? Se choro por teus beijos, ternuras e carícias Por não ter o teu amor? Senhor, Senhor, por que ela me abandonou? Num Porto Abandonado Do mundo esquecido O rumo destas águas Terei que seguir Por que não chega nunca o barco da esperança Com lágrimas de sangue eu choro por ti Senhor, Senhor, por que ela me abandonou? Se choro por teus beijos, ternuras e carícias Por não ter o teu amor? Senhor, Senhor, por que ela me abandonou? Se choro por teus beijos, ternuras e carícias Por não ter o teu amor? Se choro por teus beijos, ternuras e carícias